Gosto quando sua mão vem passeando o meu corpo Atrevida a minha sangue, a minha cutiça, a minha arranha Me deixando com as roupas Gosto quando seu olhar quer te vermelho, meu Minha cubila de lá, tá com cinco vela velada E o meu amor é seu Só sei que você faz Que alguém jamais Com puro mel Que eu mandei para doçar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Não há ninguém Com a alfa astral Te amar é um bem que apaga qualquer pau Gosto quando sua mão vem passeando o meu corpo Atrevida a minha sangue, a minha cutiça, a minha arranha Me deixando com as roupas Gosto quando seu olhar E a te ver dentro do meu Minha cubila de lá, tá com cinco vela velada E o meu amor é seu Só sei que você faz Você gostei, vai Quem sabe só uma rola Tá bonito, tá lindo Mais uma vez Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Com puro mel Que eu mandei para doçar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Com a alfa astral Te amar é um bem que apaga qualquer pau É tomar Pontei, redornei Na areia Trampo em atende Então te esperei Ouvi os teus risos Que eram vindos E uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei Chamei Aline, estou aqui E eu chorei Chorei E o mar Só por ti Desquei na areia Teu lindo rosto Sempre sorrindo Ao ver de mim A onda manja O mar apagou A mesma esperança De te encontrar E eu chamei Chamei Aline E eu chorei E eu chamei Chamei Aline E estou aqui E eu chorei Chorei Nenhum Sabor Ela Perder Não é preciso Desfaçar Essas lágrimas Estão demais Se é hora de ir Então lá Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não vou lhe dizer Se o vento hoje sopra A seu favor Eu não guardarei Amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Onde é você Amanhã será quem for E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocorre o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou me impedir Siga a sua estrela Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou Um adeus Amei Sem truque e sem maldade Fiz o meu papel Eu quis oferecer o que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Fui fiel Não amei Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Nas mentiras das palavras doces Me calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana Te engana saindo com outras Só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana Te engana saindo com outras Só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele Se você passa a noite com ele não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu já não suporto mais Brigar com ela Eu já não suporto mais Falar com ela Eu já não aguento mais Tanta loucura Todo dia a mesma coisa Toda noite essa frescura Ela pensa que é demais Que morro por ela Que sofrado sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo que ela quer Ela pensa que é demais Uma loucura Um avião lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer a mão com ela Ela pensa que é demais Que morro por ela E sou frágil Eu sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo que ela quer Ela pensa que é demais Ela pensa que é demais Uma loucura Aviaram lá nas alturas Um avaso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Por ela Por ela Por ela Alguém já me falou, que você pensa em mim, e até chora de amor, lembrando o nosso fim. Isso é ruim, eu sei, comigo não foi diferente, eu te amava loucamente, mas a sua ingratidão, deixou meu coração carente. Parei, pensei, busquei, um novo amor, achei, gostei, e amei, que todo mal passou. E a dor que você me causou, o meu coração chorou, a dor que você me causou, o meu novo amor curou. E a dor que você me causou, o meu coração chorou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. Alguém já me falou, que você pensa em mim, e até chora de amor. Lembrando o nosso fim, isso é ruim, eu sei, comigo não foi diferente, eu te amava loucamente. Mas a sua ingratidão, deixou meu coração carente. Parei, pensei, busquei, um novo amor, achei, gostei, e amei, que todo mal passou. E a dor que você me causou, e a dor que você me causou, e a dor que você me causou, o meu coração chorou. Parei, pensei, busquei, um novo amor, achei, gostei, gostei, e amei, que todo mal passou. E a dor que você me causou, o meu coração chorou, a dor que você me causou, o meu novo amor curou. A dor que você me causou, a dor que você me causou, o meu novo amor curou. Suas mensagens no meu celular, um milhão de vezes que veio apagar, Dito nada bem esse sorriso dor, será que a gente vai se ver de novo? A nossa música não para de tocar, até parece que o DJ quer machucar. Foi uma briga à toa, um motivo louco, será que a gente vai se ver de novo? Eu não te ligo e se eu ligar, cê não vai atender, o passarinho me contou, você não para de beber. Se quer sofrer, então continua, metade dessa dor é minha, outra parceira é sua. Não, conto pra ninguém, mas eu tô sabendo, que você tá quase cedendo. Sei que tá chorando e o coração tá reclamando, pois essa culpa a metade tá pagando. Não, conto pra ninguém, mas eu tô sabendo, que você tá quase cedendo. Sei que tá chorando e o coração tá reclamando, pois essa culpa a metade tá pagando. Suas mensagens no meu celular, um milhão de vezes tentei apagar. E do nada tem um sorriso louco, será que a gente vai se ver de novo? A nossa música não para de tocar, até parece que o DJ quer machucar. Foi uma briga à toa, um motivo louco, será que a gente vai se ver de novo? Eu te ligo e se eu ligar, você não vai atender, um passarinho me contou, você não para de beber. Se quer sofrer, então continua, metade dessa dor é minha, outra parceira é sua. Não, conto pra ninguém, mas eu tô sabendo, que você tá quase cedendo. Sei que tá chorando e o coração tá reclamando, pois essa conta a metade tá pagando. Conto pra ninguém, mas eu tô sabendo, que você tá quase cedendo. Sei que tá chorando e o coração tá reclamando, pois essa conta a metade tá pagando. Sei que tá chorando e o coração tá reclamando, pois essa conta a metade tá pagando. Suas mensagens no meu celular. Fala pra mim, diz a verdade, e o que você sente por ele. É apenas amizade, fala os seus segredos, o que eu quero ouvir. Pode ser agora, pode ser aqui, conta comigo, para te dar. Um amor que já é seu todo por direito. Algo mais profundo e quase perfeito. Se for chuva de rosas, eu posso te dar, faço chover aqui. Se ele te der sonho, te faço sonhar, sem precisar dormir. Um sonho real pra vida inteira. Te dou o meu sorriso, mais do que uma paixão passageira. Te dou rosas, sem espinhos. E todo o amor que ele te prometer, eu dobro o compromisso. E se for palavras ou promessas, realizo tudo isso. Seu futuro está em mim, meu eu. Eu te adoro, chove aqui, chuva de rosas. Se for chuva de rosas, eu posso te dar, faço chover aqui. Se ele te der sonho, te faço sonhar, sem precisar dormir. Um sonho real pra vida inteira. E dou o meu carinho, mais do que uma paixão passageira. Te dou rosas, sem espinhos. E todo o amor que ele te prometer, eu dobro o compromisso. E se for palavras ou promessas, realizo tudo isso. Seu futuro está em mim, meu eu. Eu te adoro, chove aqui, chuva de rosas. Se for chuva de rosas, eu posso te dar, faço chover aqui. Se ele te der sonho, te faço sonhar, sem precisar dormir. Um sonho real pra vida inteira. Te dou o meu sorriso, mais do que uma paixão passageira. Te dou rosas, sem espinhos. E todo o amor que ele te prometer, eu dobro o compromisso. E se for palavras ou promessas, realizo tudo isso. Seu futuro está em mim, meu eu. Te adoro, chove aqui, chuva de rosas. Te adoro, chove aqui, chuva de rosas. A noite no meu quarto solidão, fico olhando as estrelas. Procurando você, e você não está. Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia. Onde está você, quem não vem me amar? Que amor é esse que nunca está aqui? Sempre por aí, longe de mim. Que amor é esse que me faz sofrer? E longe de você, não consigo mais viver. Vem, vem, vem matar a saudade. E vontade de te ver, tô louco por você. Vem, me traz a felicidade. Vem, 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 vem. A noite no meu quarto solidão, fico olhando as estrelas. Vem, 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 vem. Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia. Que amor é esse que me faz sofrer? Onde está você, quem não vem me amar? Que amor é esse que nunca está aqui? Sempre por aí, longe de mim. Que amor é esse que me faz sofrer? E longe de você, não consigo mais viver. Vem, vem matar a saudade. Que vontade de te ver, tô louco por você. Vem, vem, me traz a felicidade. Eu preciso desse amor, beijar do jeito que for. Vem, vem matar a saudade. Que vontade de te ver, tô louco por você. Vem, vem, vem. Vem, vem... Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, com a partir do perder você não entendeu Eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo, em parte combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Na chumeia pararmos com tudo, menos de nos beijar agora Acho melhor perder, com a partir do perder você não entendeu Eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo, em parte combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos beijar agora Lá palminha na mão comigo assim, vamos na calma Mais uma pro Mata Saudade Essa é a gente mais que vem Pra quem tá com a fila vacina Diz que você foi embora A solidão entrou, trancou uma porta E me deixou Já me dei saída, me dei fugir Já não tenho nada Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Minha vida Vida vazia Dia nublado Perto gelado Vida vazia Sentimento Perto gelado Perto gelado Você me vira a cabeça Tira do sério Explora os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus passos Você não me quer de verdade Você não me quer de verdade Quando eu sou Com a vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou pleno em seus laços Só você chamar Só você chamar Eu vou Porque você não vai embora De vez Por que não me liberta dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem quem me prender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Por que você não vai embora De vez Por que não me liberta Dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais? Não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração? Só você agora, vai! Mas tem que me prender Vai, 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 vai Mas tem que me prender Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Que vive sempre ao seu dispor Obrigado!